Yeah, está pra aguentar com a vida Veja só, mana Dá uma lúcia Dá uma lúcia pra no bife Me está aguentando bife E pelo hotelia, hotelia com o bebê da 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 E pelo hotelia, hotelia mamãe que empanhar E pelo hotelia, hotelia com o bebê da 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 E pelo hotelia, hotelia mamãe que empanhar Mãe cheveu aqui no báquila Adopuia aqui no báquila Iraque aqui no taca lia o bando rapia E tempo em mantémique Calorita seca mamãe o hotelia no cunduera E se vê aqui no báquila Tô teme no báquila Viver morила do hotelia, hotelia com o bebê da data E pelo hotelia, hotelia com o bebê da 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 E por hotelia, hotelia mamãe que empanhar E pelo hotelia, hotelia com o bebê da 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 E pelo hotelia, hotelia mamãe que empanhar A calavera que não ganha, carafa, nem vale a pena que comia A calavera que não ganha, carafa, nem vale a pena que comia A calavera que não ganha, carafa, nem vale a pena que comia A calavera que não ganha, eưni de Deus na МSF A calavera que não for comingar A calavera que não ganha, car FAQ A calavera que não ganha, carafa, nem vale a pena que comia E pelo te lia, te lia com a minha companhia E pelo te lia, te lia, te lia